Meus amores, hoje eu tô aqui pra passar uma sequência de alongamento simples, fácil, que você pode fazer todo santo dia e que vai te ajudar a ter muito mais qualidade de vida. Vamos lá? Sei que tem muita gente chegando aqui, que não tem hábito de fazer nenhum tipo de atividade física e tem gente também que já treina, que já faz outro tipo de atividade. E aí, esse alongamento é pra quem? É pra todo mundo. Super simples, tranquilinho. Então, fica só aí, você vai precisar de um tapetinho ou um colchonete pra você deitar no final, mas é tudo de boa, tá? Primeira coisa que você precisa é só curtir esse vídeo. Ah, por favor, não esquece de deixar sua curtida, é muito importante pra mim, pra apoiar nosso canal e é importante também pra esse vídeo poder alcançar novas pessoas. O vídeo só chega na casa de pessoas diferentes quando tem bastante curtida. Então, aperta o curtir aí, tá? Ó, eu vou ficar em cima do meu colchão. Eu tô sem tênis, sem nada no pé, não precisa. A gente não tem necessidade de ter nada, porque não vai ter impacto. Eu quero que você afaste um pouquinho os pés, aumenta a sua base, contrai seu abdômen pra ficar com uma postura bonita e começa girando os ombros, ó. Gira pra trás. Primeiro você vai trazer os ombros pra cima, como se fosse tocar ombro na orelha. Aí roda pra trás, encaixa suas costas e volta, tá? Fica aí mais um pouquinho, uma posição confortável. Suas pernas não precisam ficar assim, ó, estateladas. Pode deixar o joelho semi-flexionado pra ficar mais confortável. Gira mais três vezes. Dois, mais uma. Aí, tá ótimo. Agora você vai alongar lá pra cima. Afasta um pouquinho mais os pés. Sobe seu braço, como se fosse alcançar o teto da sua casa e aí inclina pro lado. Deixe uma mão escorregar na lateral. A outra vai como se fosse tocar na parede do lado aí da sua casa. Sente alongar, sente abrir essa região aqui do seu corpo, tá? Alcança longe. Desce o máximo que você puder. Deixa o pescoço relaxado, mas não pendurado, tá? Deixa o pescoço encaixadinho. Com cuidado e com calma, você vai voltar, ó. Sobe o braço, deixa o braço vir trazendo seu corpo pra cima. Troca, ó. Cresce primeiro e aí depois vem descendo pro lado. Só isso. Ah, é bom demais isso aqui, hein? Ó, a gente sente abrir essa região, é gostoso. Parece que você tá crescendo de verdade. Sustenta aqui mais um pouquinho, mesmo se tiver com um pouco de dor. Mesmo se você tiver sentindo que tá com um pouco, ai, tô meio travado, parece que não vai. Aí que você tem que fazer mesmo. Volta em cima devagarzinho. Passa esse braço aqui, ó. Atrás do seu corpo. Segura com a outra mão ali pertinho da sua orelha e puxa na lateral. Eu quero que você sinta seu pescoço. Não adianta nada você puxar aqui e subir o ombro, porque às vezes quando a gente tá fazendo força ou a gente sente algum tipo de desconforto, o nosso... Meio que é automático a gente pegar e contrair, né? Então, não deixa. Deixa esse ombro baixo, afastado, a sua orelha. Essa mão aqui atrás pra potencializar o exercício. Sustenta. Agora, essa orelha aqui fica perto do ombro, mas não justa assim, tá? Ombros relaxados. Devagarzinho, você vem voltando. Troca. Eu vou ter que desligar o alarme no meu celular, gente, que tá quitando agora. Pera aí. Você viu que eu troquei? Fica aí. Você viu que eu troquei? É... Troquei tudo. A mão de trás e a mão que tá aqui na orelha. Desce. Repara aí pra mim, se você tá contraindo os ombros, subindo os ombros, tá? Fazendo isso? Não, né? Se tiver aqui, você trata de abaixar. Segura mais um tempinho. Lembra que isso aqui vai aliviar as tensões do dia a dia. Isso aqui vai aliviar as dores nas costas. E falando em dores nas costas, solta os braços, os dois, volta o pescoço. E agora cresce, 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 como se fosse tocar lá o teto com as duas mãos. Dá uma espreguiçada boa. Ativa as suas costas. Sustenta, alonga os braços. Sente alongar desde aqui, ó. Desde aqui embaixo do seu braço, até a ponta dos seus dedos lá em cima. Com calma, você vai descer os dois braços. Sentir esticar suas costas, relaxar o pescoço. Sentir posterior de coxa bem ativo. Carol, como assim? Sente que você tá alongando atrás do seu joelho. Sente que você tá alongando atrás da sua coxa. Esse treino pode funcionar, inclusive, como um aquecimento. Quando você for fazer uma corrida. Ah, eu acordei e quero treinar. Quando você acorda e quer treinar, você tem que caprichar um pouco mais no aquecimento. Pode ser um alongamento caprichadinho. Agora, vem pro... Olha, gente, cabeleira. Vem pro lado, devia ter prendido, né? Vem pro lado, encosta no seu pé. Tenta, né? Se não der pra encostar no pé, você pode ficar com a mão aqui assim na canela, tá? Tente que encostar no seu pé. E esse pé que você tá segurando, Presta atenção, você tá aqui, né? Você vai virar ele pra fora, ó. Viu que eu virei? Virei ele pra fora. Tenta deixar uma mão aqui no pé, se desce. Não der pra você ficar com a mão aqui mais na perna. E com o outro braço, você vai subir e apontar pro teto. De novo, eu quero que você sinta abrir essa lateral, mas agora, ao mesmo tempo, você tá alongando o posterior de coxa. Então, ó, a opção é ficar aqui. Tá? O outro pé tá virado pra frente, ó, tá vendo? Você aponta pra mim. E o outro, você aponta pro lado. Segura só um pouquinho. Pode olhar pro seu pé ou pode olhar pra sua mão que tá lá em cima. Aê! Devagarzinho, você vai abaixar essa mão. Caminhar aqui pela frente. Virar a pontinha do pé pra frente. E pro outro lado, segurar no seu pé ou na sua canela, ou no seu pé, tá? Segura um pouquinho aqui, relaxa o ombro. Devagarzinho. Você vai virando o pé pro lado. Tentando encostar a mão no pé, se desce. Não der, não tem problema. Pode ser aqui, pode ser aqui. E abrir o peito. Mostrar o peito aqui pra câmera. Pra câmera, ó, eu que tô olhando pra câmera. Mostrar o peito pra mim aqui, ó, pra frente. Alcança o céu, cresce. Aqui sentindo alongar, aqui sentindo alongar. Você crescendo, melhorando sua postura. Ai, sustenta só mais um pouquinho. Aê, vem voltando devagar. Uh! Ótimo. Agora você vai sentar. Por isso que eu pedi esse colchonete. A gente já tá acabando, tá? Junta os dois pés. Deixa os dois joelhos o mais baixo possível. Carol, eu não consigo abaixar o joelho total. Não tem problema. Quanto mais pra frente o seu pé ficar, mais fácil fica. Quanto mais perto os pés aqui da virilha, mais difícil. E se você conseguir virar a sola do pé pra cima, você vai conseguir abaixar mais os seus joelhos, tá? Então, tenta fazer isso aqui. Tá? Você que vê aí. Tenta. Levanta o peito. O João tá com vontade de fazer aqui, ó. Levanta o peito, sustenta. Sente a parte interna da sua coxa. Não quero que você fique assim, ó. Arredondando as costas. Se você percebeu que você começou a arredondar as costas, o que você faz? Bota o pé mais pra frente. Levanta as costas. Levanta o joelho. Arruma a postura. E aí, aos poucos, você vai tentando descer esse joelho, tá? Fica mais um pouquinho só. Sustenta. Conta aí mais quatro. Três, dois, um. Ai, tá ótimo. Agora, você vai ficar de joelhos pra gente finalizar. É um dos exercícios que eu mais gosto de alongamento. Você vai colocar as duas mãos aqui, ó. Embaixo dos ombros. Uma mão, você vai passar por baixo do braço, ó. Encaixar aqui. Até colocar o seu cotovelo. O seu cotovelo e o seu ombro no chão. Apoio, ó. Fica relaxando o pescoço de lado. Deixa o bumbum lá em cima. E você pode empurrar o chão com essa mão aqui, ó. Tá? Se você conseguir empurrar o chão com essa mão, você vai sentir que você vai alongar tanto as costas. É uma sensação tão boa. De destravar, de acordar seu corpo, sabe? Mas se não der pra empurrar também, não tem problema. Parece um bicho de sete cabeças nessa posição, mas não é. Fica aí. Mais um pouquinho só. Aí. Pra voltar, vem voltando com bastante calma. Com tranquilidade. Empurrando essa mão aqui. Subindo seu corpo. Aí apoia a outra mão. Encaixa aqui por dentro, ó. Encaixei. Deixa eu tirar o cabelo, gente. Encaixei. Apoiei a cabeça. E fiquei. Bumbum lá em cima. Se você conseguir abaixar um pouquinho o seu quadril, você vai sentir que você consegue alongar melhor. Lembrando que essa mão que tá no chão, se você conseguir empurrar o chão, você vai alongar mais as costas. Você empuxa o chão, mas você não tira o ombro do chão, tá? Mais um pouquinho. Conta cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Volta. Estica os dois braços. Senta lá nos seus calcanhares. Coloca a testa no chão. Lembra de relaxar de verdade as suas costas. Volta em cima. Você vai arredondar as suas costas empurrando o chão, ó. Olha pro seu umbigo. Vem de novo. Senta lá atrás. Encosta a testa no chão. Relaxa. Agora, devagarzinho, você vai subir. Um. Se espreguiçar. Ai. Alcança o teto. Abre seu peito. Relaxa os ombros. Nossa, até estralou aqui. Uh! Não é uma sensação gostosa a hora que acaba? Carol, eu posso fazer esse treino quantas vezes na semana? Você pode fazer todo santo dia. De repente, pode ser uma rotina. Logo que eu acordo, eu já acordo e já faço esse treino. Já faço esses exercícios. Isso vai te ajudar a ter mais flexibilidade. Isso vai te ajudar a diminuir dores nas costas, nos ombros, no quadril. Vai te ajudar como um todo na sua vida. Vai melhorar a sua qualidade de vida. E vai melhorar também pra quem treina. Você que não treina, tá começando agora. Uma sequência de alongamento é ótimo. E pra você que treina, uma sequência de alongamento vai melhorar a execução dos movimentos nos seus treinos. Então, não deixa de fazer. Quem treina, pode fazer como pré-treino, né? Como antes de treinar, como um aquecimento. Ou então, duas, três vezes na semana. Quem não treina nada, faz esse treino todo dia. Tem outros exercícios aqui no nosso canal, pra quem é iniciante. Eu vou deixar aqui na lateral da tela pra você, como indicação. Eu vou deixar também outro de alongamento, tá? Tem muita coisa boa aqui. Se inscreve que você vai ver, você vai gostar. Um beijo. Até a próxima.